Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores, saiu o gatuzão da massa, talvez, acho que uma das melhores cartas do gatuzo no jogo, e temos também Alan Schiller, a melhor carta de todos os tempos do Alan Schiller dentro da história do Ultimate Team, e eu vou estar falando aqui também pra vocês das menores escolhas do Swaps, já que o Alan está por ali. Alan, até parece um cara mais próximo assim, todo mundo conhecia ele como Schiller, mas, digamos que eu o conheço muito bem. Tamo junto, rapaziada, se inscreva, compartilha os nossos vídeos, ativa o sinopsis, que você não perder mais nada do que você passa no mundo do FIFA, tamo junto, e bora pro vídeo. Você ama futebol? Quer comprar ou vender as suas coins? E ter aquele timaço dos sonhos? Ruivo FIFA Coins! Atendimento via WhatsApp e o link está na descrição. Rapaziada, saíram muitas cartas aí durante o evento, nós estamos vendo aí Cliver, Maldini, Kaká, Moeusébio, 94-55, coisa absurda, tem muitas cartas muito boas, o Kaká já era 5 de drible, então 93 do Kaká, 5-5. Então, eu vou falar alguns destaques aqui pra vocês, mas, vamos falar de Genaro Gattuso, Genaro Gattuso está simplesmente um monstro, rapaziada, um monstro. São apenas 5 elencos, sendo que 2 é um elenco prata e um elenco bronze pra ser feito, né, então são 3 elencos, isso aqui é muito fácil de fazer. Nós temos um time 82, que é muito barato, um 86 e um 88. Acho que só fica aqui um 86, um 88, um 82, bem tranquilo de fazer, até o TW todo mundo tem aí. Então, basicamente, é um 86 e um 88 pra ser feito, dá pra fazer muito tranquilo e é uma carta excelente, galera, tá com preço muito bom. Veio com 5 de fintas, mas você não vai usar muito isso. A questão é que o Genaro Gattuso nunca vinha com pace nem com passe, né, ele tinha bastante índice de defesa, não tinha nem ritmo e nem passe, então dessa vez ele veio com ritmo e passe. Dá pra gente utilizar esse 5 de finta de alguma maneira, ele não tem tanta mobilidade, você pode utilizar as skills pra ter mobilidade com ele. Então, fazer um Borrow Sculpturn virar um pouco mais rápido, então daria pra gente pensar dessa forma também. Temos aí 1,77m, média alta pra defesa, orc rate perfeito pra um volante. 5 de skill, 3 de pé ruim destro, volante de MC, então bom que ele não fica preso na posição de volante, dá pra você cambiar ali entre as duas pra poder fazer a formação inicial. E nós temos 80 de pace, que é muito bom pra volante, na minha opinião, acho que hoje 80 é o mínimo também aceitável, todo mundo correndo 80 a mais. Tem um defeito, ele não salta e também não cabeceia, mas ele é muito combativo, tem 97 de combatividade, ele tem 95 dividido em pé, 94, ou seja, o pior atributo de defesa ali é 93, que é carrinho. O jogador é espetacular, tem uma reação altíssima, essa reação, galera, é o delay da própria carta. Tem jogadores que tem um pouco menos de reação, ele tem 96 de reação, ele tem 1,77m, geralmente jogadores altos que tem reação mais alta, pra você ter um equilíbrio da carta alta pra carta baixa. Visão de passe 82, passe curta 88, lançamento 83, que era um dos defeitos dele, então agora, a partir de agora, ele consegue de fato ter um passe melhor. E você poderia aqui, por exemplo, melhorar ainda mais isso, o ritmo e o passe, colocando o catalisador, já que defesa, interceptação dele, essas coisas são muito boas. Por que o catalisador? Vamos supor que você joga aí com lateral defensivo, não vai subir tanto com ele, eu sei que a impulsão e o cabeceio vai prejudicar um pouco. Mas o fato de você colocar catalisador aumenta bastante o cruzamento, daria pra você jogar com lateral defensivo também, quebrando um galho aí. Mas, de volante ali, primeirão, só joga de primeiro e lateral improvisado, de sombra, sem dúvida nenhuma. Aliás, sem sombra de dúvidas. Jogador consistente, Firula, passes com o Firula e joga para o time. O interessante dele ter passes com Firula, é que ele vai conseguir dar uns passes ali mesmo com 3 de pé ruim, ele vai conseguir dar uns passes interessantes, dar mais velocidade no time, dando passes de letra, de 3 dedos pra trás, esse tipo de coisa de passes, aí dá mais dinamismo na partida. Rapaziada, entre os icons aqui, destaques, somente aí agora, nesse exato momento, o Gattuso, o restante a gente sempre viu aqui, então não tem muito o que falar. Das cartas que estão no mercado, vou fazer alguns destaques aqui, também. Dos Icon Footbirth, não tem muito como a gente conversar, falar de Eusébio, 5-5 e outras cartas, porque, sinceramente, acho que tem que ter muita grana pra puxar isso aqui. Eu vou falar o que a gente pode comprar. O Cliver não me agrada por conta da frieza, infelizmente, com 81 de frieza, não vai jogar, vai perder muito gol. Tá com 5 de pé ruim ali, mas não vai jogar, infelizmente. 81 de frieza, não tem condições. E eu acho uma pena, porque o Cliver não tinha 81 de frieza. Acho que no mínimo ali uns 85, 86, é uma carta especial, tá todo mundo ganhando frieza, por que não o Cliver? É que realmente a carta do Cliver é muito boa, rapaziada, se ele ganhar as friezas, é ser um dos melhores atacantes pivôs do jogo. Ah, acho que existe uma compensação por parte daí. O Sr. Rivaldo, carta espetacular do Rivaldo, né, rapaziada? 5 de pé ruim, meu, absurdo o Rivaldo. O Rivaldo vale muito a pena também. O Jairzinho, não tem nem o que falar. O Rooney, desses atacantes tops, bom de bola, tá um pouquinho mais caro. 89 de frieza, nesse ponto também não me agrada. Apesar da gente ter aí 5 de finta, 4 de pé ruim, ele poder ser jogado pela ala, mas ele tem baixa agilidade. Eu acho que esse Rooney performa melhor pelo lado do campo. Um chute de longe, mais trivela, meu. Eu acho que uma combatividade boa, uma noçãozinha defensiva ali de 53. Eu acho que pelo lado do campo ele ajudaria muito ali na marcação, também apoiando, cruzando, já que você vai dar mais cruzamento pra ele, tá? Já tem uma visão de passe muito boa aqui, né? Tem lançador e A. Também é um dos destaques. O Verón, sem dúvida nenhuma, tem um dos melhores passos do jogo, se não o melhor, muito bom de bola. Veio com 5 de perrão e 3 de finta, você pode olhar aqui o média-média. Ah, o cara é média-média, eu dou graças a Deus que ele é média-média, porque aí você não compra e fica mais barato pra mim. Algumas pessoas torcem o nariz pra jogadores média-média, mas na realidade a rapaziada não sabe o que significa média-média. O fato de ser baixa, média e alta só quer dizer a velocidade de recomposição do jogador pra aquela posição. Então o jogador média pra ataque, chega um pouquinho mais atrasado no ataque em relação ao alta pra ataque. Não quer dizer que o jogador é baixa e ele não vai jogar naquela função. O Ronaldo Fenômeno é média-baixa e todo mundo joga com ele, ele é um monstro. A diferença é que o média-baixa, ele costuma flutuar entre linhas, assim como o média-média também. Então o média-média, pra ele não estar nos work rates altos de cada lado, pô, ele demora um pouquinho mais pra chegar. Então você tem a vantagem também de estar demorando um pouquinho mais pra chegar. Então geralmente o média-média são reutimistas dentro do jogo. Jogadores que jogam ali entre linhas, conseguem dar passes, enfim. E além de dar passes, ele também faz gol, tem 80 de finalização, chute de longe também, muito bom, 95. Tem aí lançador e armador IA, joga de segundo fácil, combatividade alta, fôlego alto. Colocar sombra nesse homem aqui e aproveitar a classe de Juan Sebastião Verão, tá bom? Acho que a carta tá mais ou menos uns 400k, não sei quanto tá valendo aí. A última vez que eu olhei, tava uns 400k, se eu errei, me perdoem. O George Rush, com 93 de frieza, também pode ser usado também, 5 de finta, 4 de perroim, muito bom jogador. Eu vou dar um destaque aqui para o Schiller. E aí eu não vou olhar a cartinha aqui, por quê? Porque eu vou dar uma força também pra vocês nos swaps. Quais são as melhores opções de swaps? Quantos swaps saíram até agora, Cacace? Nesse exato momento, infelizmente eu não posso falar pra você, porque pode estar demorando ou não. Pode ter saído mais ou menos, então não vai adiantar de nada. Mas, bora lá. Trocas. Temos o número 1, com 11 jogadores e 81 mais. Quando pegar isso daqui, sobrou token. Preciso pegar alguma coisa aqui, sobrou um token. Aí você vem aqui e pega, basicamente é isso. Hernan Crespo. Galera, o Crespo é jogável até hoje. Uma carta muito legal de se jogar, o cara cabelão em game e tal, muito louco. A diferença é que o overall 89 pra hoje, a gente sabe que tá um pouquinho atrás, só isso. Mas, de repente, comecei agora, apenas dois tokens, pegar o Crespo. Então, se você começou agora, tá começando a se divertir no game, pega o Crespo. Vai ser muito útil pra você. Pacote de jogador do time 1 de aniversário fut, com três tokens, vale a pena? De repente, se acertar a mão, né, amigão? Oh. De repente, tirar aí um cara muito bom do evento, vale a pena. Mas, tudo que depende da sorte, depende da sorte. Então, não é algo que assim, ah, vale a pena? Vale a pena se tirar, se não tirar, fazer dor. Pacote de 20 jogadores 8x2 mais. Quando pegar isso daqui? Na minha opinião, sobrou 5. Não tem o que fazer. Se sobrou 5, não tem o que fazer, e você é novo no FIFA, eu iria de 3x2. Sobrou 5. Já tenho bastante tempo do Ultimate Team. A gente sabe que o Crespo não vai servir pra você que tá jogando há muito tempo. Aí sim, você vai de 20x2 mais. Você pode se dar bem aqui da sorte, se não der. Você vai ter bastante cartas, 8x4, 8x3, pra você entregar em outros DMs. Então, basicamente, isso aqui é um pack de forragens. Não, eu aconselho somente nessas duas situações que eu falei pra vocês. Pacote de 10x85 mais. Aqui é o seguinte, meu amigo. Se você tem jogadores muito bons e não pretende pegar o Alan Shearer, aí, cara, sim. É um dos melhores packs daqui. Por quê? O 10x85 mais vai te dar margem pra você poder tirar jogadores do evento, icons. A gente sabe que o 10x85 mais, no jogo, dentro do Ultimate Team, a gente tem muita carta 8x4 no game, mas muita mesmo. Tem pouquíssimas cartas 8x5 comparado com 8x4. Por isso que esse pack que tá em cima aqui de mim não pega de jeito nenhum. A chance de dar muito ruim aqui de você tirar, sei lá, 20 jogadores 8x4 mais. São dois pacotes. Você vai tirar uns 35 aqui, 30 jogadores 8x4 mais. Porque tem muito 8x4 mais, tem muito. Aliás, 8x4. Eu prefiro mil vezes pegar esse daqui. E aí, o que sobrar, a gente decidiu o que fazer. Por que que eu não falo assim, ó, galera, são tantos tokens. Pega esse, pega esse, pega aquele. Porque, cara, às vezes, meu, você tem pretensão de pegar todos os tokens, você não consegue, então eu tô te dando as oportunidades. Obviamente, eu tô te dando todas as possibilidades de todos os packs. Meu, Kaká, se eu juntei 10 tokens, vai lá pegar 10 jogadores 8x5 mais? Vale. Por quê? Mesmo se você tirar ninguém do evento, você vai pegar esses 10 8x5 mais, vai fazer o Gattuso. Você vai fazer outro DME, entendeu? É uma situação muito sólida. Esse 10 8x5 mais é muito sólido. Mesmo se der ruim, você pega as cartas e entrega no futuro em alguém. Tokens de escolha. Aniversário, Herói, Icon, como esse daqui. Escolha de Icon Prime 90+, 1 entre 4 jogadores. Tudo que depende da sorte, não tem avaliação, é sorte. Então, 27 tokens, que na minha opinião, dependem da sorte, jamais. Vou te dar uma dica aqui agora. Qual a probabilidade de você tirar alguém nesse token aqui, que são 7 tokens a mais que o Shiller, que o Shiller melhor que o Shiller? Icon Prime 90+, melhor que o Shiller. Olha essa carta do Shiller. 5 de finta, 4 de perro, hein? Joga de ATA, de SA. O cara tem 96 de finalização, 93 de frieza. Impulsão 90, cabeceio em 95 com 1,82m. Visão de passe boa para um centroavante. Essa carta é espetacular. Tem chute colocado, tem chute de trivela, tem cabeceio, tem bate e falta com força, chuta de longe. Se você colocar aqui Falcão nessa carta, o cara vai saltar mais ainda para poder cabecear. Então, é uma carta espetacular. Tem pouquíssimos Icon Primes que são melhores do que o Shiller. Obviamente é o que eu falei. Ah, mano, eu já... Meu time está muito bom. Eu estou com... Ivaldo, Eusébio, Prime, sabe? Estou com aquele time com aquela seleção monstra. O Shiller não cabe. Então, aí, daria para você avaliar e tentar a sorte melhorar ainda mais o seu Eusébio aqui, tirando o Ronaldo Fenômeno. Enfim, faz aquilo. Eu acho que o combo aqui do Shiller, para quem quer tentar jogar, ser feliz, se divertir no game, está muito bom. Está perfeito aqui. Aí, nós temos o Rio Ferdinand. O Ferdinand é uma excelente carta. Zagueiraço. Muito bom jogador. Dá para jogar de sombra ali, tranquilo. Baita jogador. E o legal do Ferdinand, a carta dele é muito emblemática. Quem tem na faixa etária dos 30 aos 40, lembra muito bem dele. Quem nasceu no finalzinho dos anos 90. Aliás, no comecinho dos anos 90, já viu pouca coisa do Ferdinand. Mas assim, o Ferdinand é um jogador emblemático ali na zaga. Para quem é fã do United, enfim. É um combo maravilhoso também para você jogar e se divertir ao mesmo tempo. Recomendo demais. Ele é competitivo. Não é das cartas tops, mas ele joga muito bem na zaga. A carta é bem característica. Tem as trancinhas e tudo mais. Beleza? Então, é bom jogador, tá? E tenha força no cabeceio aí. Bota sombra no homem e seja feliz. Também vale muito a pena. São essas condições que você vai escolher cada pack aqui. Antigamente, no passado, é o que eu falei, né, mano? Ah, são 20 tokens. Pega o cara de 10. Pega esse pack de 5 e o 3 e o 2. Hum, entendeu? Eu te dei todas as condições para você escolher todos eles. Então, vai cair no caso de todo mundo que está assistindo aqui, o que escolher. Beleza? Tamo junto? Espero que vocês tenham curtido aí. Boa sorte nos eventos. Baita cartas aí. Tem umas cartas bem legais aí. Legal da parte da EA. Pegar alguns icons que não são jogáveis, como o Sheer. E fazer o cara jogar. Bacana isso daí. Legal pra caramba. Inclusive, esse ano, é uma coisa que eu dou os parabéns aí. O menu, tirando o Giroud, zagueiro. Essas coisas tremendas, horrorosas aí. Não tem muito o que comentar. O menu do FIFA é sempre muito bom. Beleza? Um beijo pra vocês. Tamo junto. É nóis. E fui. Tchau.